Essa é a melhor receita de salada de atum. E pode dobrar a receita porque não vai sobrar nada, gente! Para começar, em uma panela com água fervente, vamos colocar uma colher de chá de sal. E em seguida, 250 gramas de macarrão parafuso. Vamos misturar e deixar cozinhar al dente. E olha só, pessoal, já está cozidinho! Aqui foram apenas 6 minutinhos. Vamos escorrer o macarrão e colocar em um recipiente. Em seguida, acrescente uma colher de sopa de óleo vegetal no macarrão e vamos misturar. Isso aqui vai deixar o macarrão soltinho, pessoal! Vamos reservar este macarrão e vamos para os próximos ingredientes. Vamos picar uma cebola em cubinhos e vamos colocá-la nesse recipiente. Em seguida, pique meio pimentão também em cubinhos. E se quiser, pode picar em pedaços menores. Pique também meio pimentão vermelho. E me conte aí de qual cidade você está nos assistindo, porque eu quero te mandar um super beijo! Agora vamos picar meio pimentão amarelo. E esses pimentões ficam tudo de bom nessa salada de atum, gente! Vocês não imaginam o quanto! Vamos picar também maçã verde, dessa forma aqui, em cubinhos. E essa maçã, gente, dá um sabor especial que vocês não imaginam o quanto! E vamos espremer um limão aqui por cima, para essa maçã não escurecer. E acrescente ela junto com os outros ingredientes. Vamos cortar meio pepino em pequenos pedaços também. Coloque o pepino na tigela. Agora acrescente uma lata de milho já escorrido à água. E vamos para o molho. 2 colheres de sopa de mostarda. 2 colheres de sopa de molho shoyu. 1 colher de sopa de ketchup. Acrescente também 3 colheres de sopa de maionese. 3 colheres de sopa de azeite. E vamos acrescentar suco de um limão. Agora vamos misturar tudo muito bem, para mesclar todos os ingredientes. Em seguida vamos acrescentar sal a gosto, pimenta do reino a gosto e vamos misturar novamente. Agora vamos acrescentar esse molho nos ingredientes que picamos. E misture novamente. E esse molho, gente, deixa essa salada um espetáculo! Depois de bem misturado aqui, vamos acrescentar no nosso macarrão. Muito fácil essa salada, todo mundo vai amar, além de ser muito gostosa! Agora vamos acrescentar 300 gramas de atum e misturamos novamente. E olha só que delícia, gente! Não sobrou nadinha e só de olhar dá vontade de fazer outra vez. E quero aproveitar para mandar um grande beijo para a nossa seguidora Rosa Matos, de Ubatuba, São Paulo. Que sempre está aqui conosco, curtindo, comentando e compartilhando nossas receitinhas. Muito obrigada pelo carinho, Rosa! Então é isso, meus amores! Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!